Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre as redes sociais e o ambiente de trabalho. Com a popularização da internet e a utilização de smartphones acessíveis para grande parte da população, as redes sociais tornaram-se cada vez mais presentes na vida das pessoas, impactando todos os círculos de convivência, inclusive o ambiente de trabalho. Embora não exista legislação específica sobre o assunto no Brasil, as redes sociais podem servir como meio de prova na Justiça do Trabalho. E para falar mais sobre o assunto, estão aqui com a gente no estúdio o juiz do trabalho e presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da Sétima Região, Ronaldo Feitosa e a advogada e vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Ceará, Vanessa Batista de Oliveira. Sejam bem-vindos. Obrigada, Camila. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o tema. Quem aí nunca passou um tempão rolando a tela para cima e para baixo em uma rede social? Seja curtindo fotos no Instagram, passeando pelos posts no Facebook ou trocando mensagens pelo WhatsApp, é difícil achar alguém que resista a essa tentação. Juliana, por exemplo, sempre que dá, aproveita o intervalo no trabalho para conferir o celular. Estou vendo o processo aqui, às vezes é um pouco demorado. Eu uso um sistema, faz um processo, demora dois, três minutos. A gente dá uma verificada aqui, mesmo só para desopilar aqui e tirar a cabeça aqui da pressão. Facebook, WhatsApp e Instagram fazem parte do top 3 das redes sociais no Brasil. Juntas, somam mais de 4 bilhões de usuários ativos. E muito mais do que uma tentação, hoje estão incorporadas à rotina de trabalho. A empresa onde ela trabalha tem uma política bem flexível em relação ao acesso das redes sociais, até porque os aplicativos de mensagem são essenciais para a comunicação entre os funcionários. Mas por ser uma fintech, uma espécie de startup voltada ao mercado financeiro, a empresa lida com dados sensíveis de clientes. Por isso, boa parte dos 700 funcionários não tem a mesma abertura para o uso do celular durante o expediente. Nas áreas mais administrativas, é permitido o uso do celular durante o trabalho. A pessoa pode acessar as redes sociais dela, porém, assim, todo mundo tem ali também o compromisso com as suas entregas. Então, ela tem que ter o bom senso e fazer o bom equilíbrio do uso das redes sociais para que não comprometa também o desempenho dela dentro da empresa. No call center, na verdade, para você entrar para fazer o atendimento, você tem que deixar o celular no seu armário. Tem uma questão também que a gente leva muito em consideração, que é a segurança da informação. O cuidado que a gente tem com a informação de clientes. Aqui nessa empresa, por exemplo, eles adotaram outro tipo de política, rede social, só na hora do intervalo. E eu pergunto para a Janete, por que esse tipo de política? A nossa orientação como empresa, a comunicação interna está sempre reforçando isso nas postagens, nas reuniões, em todos os eventos que a gente tem, o workplace como principal fonte de comunicação e de meio para a gente realmente utilizar para poder trabalhar junto. A colaboração, eu acho que é a principal palavra do workplace. A gente diminuiu bastante aqui na Jota Macedo a utilização dessas outras ferramentas. Eu acho que é impossível a gente não utilizar o WhatsApp. Às vezes a gente está no caminho de uma reunião ou está chegando em uma outra sala. Então, às vezes tem uma troca de mensagem. Mas a gente conseguiu diminuir muito, eu acho que, essas outras comunicações. Com mais de 3.600 funcionários diretos e indiretos e a restrição do uso de ferramentas como o WhatsApp, a empresa implementou o uso do Workplace, uma ferramenta para o uso corporativo criado pelo Facebook. A grande vantagem é no tempo real, a gente hoje faz lives no tempo real com até 50 pessoas. Hoje, se você tiver uma reunião e você não conseguir acessar essa reunião, você pode verificar a live depois, até de casa mesmo. Hoje a gente tem uma proximidade muito grande com os outros funcionários, a gente conhece melhor, a gente tem essas informações e a gente está ciente do que é tudo que acontece no dia a dia, dentro de todas as unidades. E hoje o acesso é bem mais rápido e mais fácil. O Workplace já faz parte da rotina da empresa desde fevereiro desse ano. E os gestores já conseguem notar um ganho de produtividade. A gente consegue mensurar pela quantidade de projetos, iniciativas e de boas práticas que a gente tem compartilhado no Workplace. Não consigo trazer em números, quando a gente fala em produtividade ainda, até uma ferramenta que entrou, é implementada agora, a implementação foi em fevereiro, efetivamente. Mas a gente consegue perceber uma movimentação de projetos, de informações trocadas, de boas práticas, que tem gerado ótimos projetos e ótimos resultados nesses projetos. Então isso a gente consegue já começar a perceber uma diferença no dia a dia nosso de trabalho. Aplicativos e seus likes podem ser uma distração, mas tudo acaba dependendo da responsabilidade de cada um. E a vontadezinha de dar uma olhada no Instagram durante o expediente não bate? Não, não bate porque a gente está muito focado. E a gente que trabalha geralmente com área financeira, a gente tem que ter um foco e uma atenção redobrada. Então isso aí realmente não acontece. Doutora Vanessa, o empregador, ele pode proibir o uso das redes sociais no ambiente de trabalho? Camila, na verdade o empregador, ele até pode vir a proibir esse uso de redes sociais, desde que seja, e aí na verdade há de haver um bom senso entre empregado e empregador, desde que seja naquele expediente especificamente, porque no momento em que o empregado passa durante o horário de trabalho a utilizar os aplicativos, a adentrar em redes sociais, que não seja utilizando assuntos relacionados ao trabalho, a gente percebe que este empregado, ele pode inclusive estar praticando uma falta grave. A falta grave, ela está lá no 482, nós temos um rol de faltas graves. O que é isso, para que todos possam compreender? É uma situação em que o empregado pode inclusive ser despedido por justa causa. Então o empregado, ele usa o celular, pode usar, a gente sabe que proibir, no caminho evolutivo que nós temos, a utilização de smartphones, por exemplo, de aplicativos, de telefones, é algo que sairia da razoabilidade. Mas o empregado que fica repetidamente, reiteradamente em redes sociais durante o seu horário de trabalho, ele pode ser repreendido pelo seu empregado, pelo seu empregador, perdão, pelo seu patrão, inicialmente com uma possível advertência, depois com uma suspensão e até mesmo uma despedida, como eu falei, por justa causa. E o que quer dizer isso? Ele sai daquele emprego sem nenhum direito trabalhista. Doutor Ronaldo, aí no caso que é da atividade, né, não ser realmente ligada a nenhuma rede social, o empregado, ele tem que formalizar de alguma maneira essa proibição, o não uso das redes sociais para o empregado? Camila, é de extrema importância que fique bem claro para o empregado aquilo que vai ser tolerado ou não, até para que o empregado saiba os limites, o que ele pode acessar, quando ele pode acessar, se pode acessar, porque a depender da atividade pode ser uma atividade que a utilização de redes sociais pode gerar diminuição de produtividade, pode gerar acidentes de trabalho. E em outras, a depender da atividade também, se tiver aquela atividade da empresa, tiver alguma conexão com redes sociais, pode surgir o efeito contrário, surtir o efeito contrário. Ou seja, melhorar a produtividade, porque a internet também é fonte de informação, então isso vai ser no caso a caso que vai se verificar. O importante é que o empregador deixe sempre bem claro quais são os limites. E o empregado, evidentemente, tem que obedecer àqueles limites. Os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade são sempre aqueles que orientam. Então não faz sentido, como disse a doutora Vanessa, você proibir por proibir. Isso é mais ou menos aquela coisa. Você vai proibir alguém durante o seu trabalho de fazer uma ligação telefônica? Não. Mas se a pessoa passa o dia todinho, em vez de estar executando o seu serviço no telefone, é evidentemente que o empregador vai chamar atenção, vai possivelmente aplicar sanções. E como disse a professora, essas sanções, via de regras, obedecem a uma gradação. Começa por uma advertência, muitas vezes apenas verbal, depois por escrito, depois uma suspensão, e pode ensejar a justa causa. Mas também pode ser que um fato seja suficientemente grave e que uma única falta possa, de uma vez só, já ensejar a dispensa por justa causa. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje falando sobre as redes sociais e o ambiente de trabalho. Doutora Vanessa, o patrão, ele tem a possibilidade, ou ele pode, na verdade, orientar o empregado sobre a utilização das redes sociais fora do horário de trabalho, de expediente. Na verdade, Camila, quando a gente fala em um tema como esse, nós temos o direito de liberdade de expressão dos empregados e temos, do outro lado, o poder diretivo. O poder diretivo, ele alcança apenas o que diz respeito à relação de emprego. Ou seja, você orientar condutas de teor político ou outras linhas, mas a gente fala político, porque sabemos que há um certo impacto em relação a falas dos trabalhadores. Eu estou falando trabalhador no sentido da questão aqui da relação de emprego. A fala do empregado nas suas redes sociais, se ele tem uma linha política, por exemplo, que possa entrar em choque com a linha dos seus empregadores, de forma alguma, o empregador deve orientar ou fazer qualquer tipo de tolimento à liberdade de expressão do empregado. Desde que, claro, por sua vez, o empregado também não exceda nas suas falas em redes sociais, especificamente, quando, de alguma maneira, possa trazer algum tipo de prejuízo à empresa, algum tipo de informação que seja específica da empresa, porque, de fato, aí, novamente, ele pode redundar, no que a gente falou no primeiro bloco, em relação à possível justa causa. Então, o princípio da liberdade, ou seja, a liberdade de expressão dos empregados diante do poder diretivo, nós temos aqui dois direitos de cada um dos lados dessa relação, mas, ainda assim, o direito de liberdade, ele deve prevalecer com a devida cautela, porque nenhum direito, ele é absoluto, por sua vez. Verdade. É importante que o trabalhador, o empregado, ele tenha parcimônio, ele tenha cautela, porque, muitas vezes, a imagem dele, ele, às vezes, enquanto empregado, ele também é uma parte da imagem daquela empresa, sobretudo, quando você trata de grandes empresários, executivos. Imagina aí, um jornalista que a linha editorial daquele canal é num sentido e ele está numa outra linha. Não que ele não tenha direito à sua liberdade de expressão. Tem. Mas aquilo vai se confundir, porque ele, de certa maneira, ele representa a imagem daquele empregador. Então, isso aí é importante que se tenha cautela, porque isso pode causar prejuízos ao empregador, pode causar, muitas vezes, prejuízos a um fornecedor, a um cliente. Então, assim, a palavra mágica é razoabilidade, é bom senso, de modo que você consiga equalizar isso aí. O direito de liberdade de expressão do empregado, que ele não perde pelo fato de ser empregado, e, ao mesmo tempo, você assegure o poder diretivo do empregador, que decorre também de um princípio constitucional da livre iniciativa. Então, esta ponderação, ela tem que ser feita e, digamos assim, harmonizar isto para que não se tolhe o direito de liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, também não deixe o empregador eventualmente vulnerável por um comportamento inadequado do seu empregado em redes sociais. A gente está falando aí muito do comportamento dos empregados com relação às redes sociais, mas pode acontecer também o contrário, o empregador tem um comportamento chegar a constranger os seus empregados. O que acontece nessa situação? Sem dúvida. E esse fato também ocorre, não vou dizer aqui os nomes, mas, por exemplo, no ano passado nós tivemos um caso que teve muita repercussão nacionalmente de um empregador que fez gravações com os seus empregados demonstrando apoio a um determinado candidato a presidente da república de forma a constranger aqueles empregados. Não era algo espontâneo dos empregados, era uma imposição do empregador. Isso pode levar ao quê? O empregado pedir uma eventual rescisão indireta, uma identização por desmorais, porque o fato dele ser empregado não perde o direito dele, enquanto cidadão, de poder escolher os seus representantes. E a partir do momento que o empregador, como nesse caso concreto, interfere na vontade do próprio empregado, ele está, digamos assim, em rota de colisão com a própria democracia, que é o poder de cada um poder decidir da maneira que melhor lhe aprovê. Então, isso é uma mão dupla. Da mesma maneira que o empregado pode cometer uma justa causa por um uso inadequado de uma rede social, o empregador também pode cometer. E aí, nessa hipótese, o empregado pede uma rescisão indireta, que equivaleria aos efeitos práticos a uma dispensa sem justa causa. Ou seja, ele receberia todas aquelas verbas que ele entende pertinentes, além de uma eventual indenização por delas morais se ele assim entender que os seus direitos da personalidade foram violados. Doutora Vanessa, a utilização das redes sociais, a gente tem um exemplo aí, por exemplo, do WhatsApp, ele permite uma comunicação instantânea, 24 horas por dia. Como é que fica essa comunicação entre empregador e empregado fora do horário de trabalho, via esse tipo de rede social, né? Então, em que situação isso pode se configurar trabalho fora do horário, né? Vamos dizer assim. Vamos lá, Camila. Na verdade, a nossa CLT, lá no artigo 6º, ela já entende que o trabalho remoto é equiparado ao trabalho que você faz no local de trabalho da mesma maneira. A questão é, é pontual, é algo muito específico de uma atividade, mas de uma maneira assim, que não seja rotineira, reiterada, mas como você colocou, se for algo que estenda o horário, que seria o horário de expediente, por exemplo, 8 horas de trabalho, 7 horas da noite, 8 horas da noite, ou algum outro horário que você fique em sobreaviso, ou seja, você fica ali com o seu celular próximo, porque a qualquer momento você tem que responder a um grupo de trabalho, ao seu próprio empregador, a colegas de trabalho que demandam algum tipo de informação sobre a empresa. Então, todas essas situações em que se estende o uso de aplicativos pelo empregado fora do seu horário de trabalho, é tido como horário de trabalho. A questão que aí a gente deve reforçar é que no Brasil nós não temos, como, por exemplo, na França temos, um direito à desconexão do empregado, que todos nós temos, na verdade, ou deveríamos ter, o direito à desconexão respeitado. Esse direito à desconexão, o nome já meio que fala, é para deixar realmente os empregados no seu horário, que seria o seu horário de lazer, realmente desligado das suas atividades. Inclusive, nessa lei da França, o empregado não pode, não é que ele só esteja protegido. Porque, o que acontece, só para finalizar a resposta, o que acontece também? Alguns empregados, eles querem mostrar proatividade, eles querem mostrar um diferencial em relação aos outros empregados e acabam colocando o seu horário de lazer, o seu horário até mesmo de um ócio criativo, o direito a nada fazer, é para tentar demonstrar ao patrão que realmente está ali, que vestiu a camisa da empresa, como a gente fala no popular. Então, na verdade, a proteção deve existir ou deveria existir de maneira regulamentada, o que também, até a gente falando aqui com o doutor Ronaldo, é algo difícil você estabelecer esse tipo de proteção, porque realmente, às vezes, o próprio empregado necessita desse tipo de comunicação, mas aí vem a questão que a gente coloca aqui algumas vezes de bom senso, ou seja, tentar fazer com que, primeiramente, o empregador tenha esse cuidado de não exigir do empregado esse tipo de resposta imediata e os próprios tribunais brasileiros, tribunais trabalhistas, já estão reconhecendo esse direito, inclusive, não apenas como hora de trabalho, mas se você extrapola diariamente o seu horário de expediente, pode vir a ter direito também ao chamado dano existencial, que, por sua vez, está regulamentado aqui no Brasil como dano a este patrimonial lá na CLT, para quem for estudando de direito ou advogado, encontra lá no artigo 223 da CLT e esse empregado pode vir a ter esse direito também. Bom, a gente vai fazer mais uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre as redes sociais e o ambiente de trabalho. Doutora Vanessa, no momento da contratação, é possível, é permitido fazer um monitoramento desses candidatos nas redes sociais ou utilizar realmente como forma de pré-requisito para essa contratação? Camila, na verdade, as redes sociais é uma realidade de todos nós ou quase todos temos nosso perfil em alguma das redes sociais e negável que o empregador ainda na fase de recrutamento desse empregado pode vir a analisar essa rede social a ver essa rede social mas sempre com cuidado de não utilizar a rede social como um filtro discriminatório. Então, ou seja, alguma conduta que entender por ser mulher não deveria se portar de uma certa maneira ou por um tipo de opção sexual que vislumbrou na rede social então tudo que venha a ter como um filtro discriminatório e aí essa discriminação inclusive é regulamentada no Brasil essa proteção a discriminação tanto na fase pré-contratual como contratual como pós-contratual. Então, as redes sociais a gente sempre diz que deve ser pode ser utilizada inclusive às vezes até uma discriminação positiva ou seja, você vê alguém ali naquela rede social que se destacou seja por alguma dessas conversas diálogos enfim que demonstre ao empregador que aquele perfil é satisfatório mas não como filtro de discriminação esse é o cuidado que o empregador deve ter na questão de redes sociais. Doutor Ronaldo como a utilização das redes sociais tem impactado nas ações trabalhistas? Ultimamente em relação a esse ponto o que tem ocorrido é um número grande de ações em que se utiliza muito a prova de redes sociais seja para muitas vezes até para se ouvir uma testemunha e é uma parte contradita ou seja, diz que aquela testemunha não pode ser ouvida porque é amigo pessoal da parte muitas vezes se utiliza exatamente a rede social para demonstrar com fotos com conversas que ficam registradas dando a entender um grau de amizade muito grande entre aquelas pessoas outras situações é o próprio trabalhador a juíza a ação pedindo por exemplo indendação por danos morais por estar sofrendo um assédio assédio moral ou assédio sexual ou para demonstrar por exemplo a realização de trabalho extraordinário porque ele pode depender da situação uma série de conversas e os horários que estão ali por exemplo no whatsapp e ele demonstrar que estava efetivamente trabalhando fora do seu expediente então assim o leque é muito amplo e são provas digamos assim muito difíceis de serem refutadas porque está lá muitas vezes um diálogo uma fotografia um áudio que é quase que impossível de você desdizer aquilo que está lá digamos assim as imagens ou as falas dizem por si só o que que ocorreu e que para a justiça é um B.O. de prova excelente porque às vezes quando é só prova testemunhal você tem de um lado X testemunha dizendo uma coisa uma versão e do outro lado outro tanto testemunha dizendo exatamente o oposto e muitas vezes o magistrado ele não tem condições digamos assim de aferir com clareza que testemunha está faltando com a verdade então é uma são excelentes ferramentas digamos assim para se produzir provas e isso vale para um lado e vale para o outro porque também o empregador também pode se valer destas provas lembrando que essa relação ela é sempre de mão dupla tanto o empregador pode utilizar para fazer prova a seu favor como o empregado doutora você tem acontecido no âmbito dos advogados realmente a utilização cada vez mais dessas redes sociais como prova sim assim como o doutor Ronaldo colocou nos advogados por exemplo a questão da contradita que é quando você vai a outra parte contrária apresenta um testemunha e aí a gente reputa que aquela testemunha não tem não teria condições de testemunhar por uma questão de amizade com a outra parte e a gente comprova por meio de redes sociais a questão do dano moral a gente pode comprovar também por meio de redes sociais por meio de aplicativos a questão também da hora extra então muitos tribunais aqui no Brasil o próprio TST vem sim aceitando essa utilização dessas mídias de redes sociais só o cuidado a mais é por exemplo se for um vídeo muitas vezes a gente usa um vídeo que foi publicado em redes sociais e por vezes os magistrados alguns deles exigem uma degravação alguns até preferem que para ter uma segurança maior uma ata notarial então por vezes há só um cuidado de trazer esta prova com a maior segurança a gente utiliza a nuvem mas elas são sim registradas e são tidas como provas por isso o alerta para que os empregados e empregadores tenham muito cuidado porque até reforçando empregador também pode vir a ter direitos não só como o doutor Ronaldo colocou da própria questão de recidir o contrato do empregado por um tipo de lesão a imagem da empresa mas também até mesmo dando este patrimonial que esse dando a imagem da empresa que o empregado vem a cometer nas redes sociais isso ele pode acionar a justiça do trabalho também doutor Ronaldo e em casos envolvendo as redes sociais que chegam na justiça do trabalho como não existe uma regulamentação quais são os parâmetros utilizados pelo juiz? não exista uma legislação específica a constituição a CLT que disciplina sobretudo não a questão de redes sociais mas as consequências de eventuais atos faltosos seja do empregado ou seja do empregador nós temos na própria CLT também parâmetros que hoje até se critica em relação a eventual danos morais sofridos pelo empregado que aí tem uma tarifação lá que o que se discute hoje é que ela seria inconstitucional há inclusive hoje ação declaratória de inconstitucionalidade no Supremo tratando desta questão de modo que o juiz via de regra ele vai se basear o que? na construção federal nos dispositivos da CLT na construção doutrinária daquele assunto nos precedentes jurisprudenciais porque o fato de não existir uma norma específica tratando disso não obsta que se reconheça que houve uma violação pelas próprias cláusulas gerais de um contrato de trabalho de um contrato de emprego que as partes sabem digamos assim quais são as suas obrigações que foram pactuadas é uma situação digamos assim nova porque isso é coisa recente é uma jurisprudência que digamos assim ela não está consolidada então você faz pesquisas e verifica muitas vezes entendimentos diferentes alguns mais restritivos mas o que é certo é que o que se caminha é para que? no sentido de coibir eventuais práticas que excedam o digamos assim o mau uso das redes sociais seja por uma parte seja pela outra né de modo que assim a ausência de legislação não é óbvio para que se reconheça seja o direito do empregado ou seja o direito do empregador neste ponto pronto esse tema ele rende né muita discussão mas nosso tempo acabou quero agradecer a presença dos senhores aqui no programa obrigado Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui mais informações sobre o TRT será no site www.trt7.jus.br e no site você também pode acompanhar esse e outros programas para participar com dicas e sugestões é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 85-3388-9426 até mais e no site